Acabou de gastar a poça, vale Eu passei por ali Bem-vindos, Mãe Samurai Mais um vídeo Nesse game daqui eu tô de Iaço no mid Contra uma Cassiopeia Esse cara aqui ele é Mãe ou Mono Cassiopeia Ele tem aí uns 700k de maestria Cassiopeia é uma matchup um pouquinho Complicada de Iaço contra Porque o veneninho dela Na minha opinião é muito, muito chato de desviar Mas sempre que ela usa o veneno A gente pode ir em cima E você tem que procurar Usar o seu E pra desviar o veneno Igual eu acabei de fazer, mano Porque se você não conseguir desviar daquela poça Que ela joga no chão Você só tá ferrado, vale O viego tá aqui, ok Nada mais, nada menos que o esperado Acho que não foi o suficiente Deitei pro Xin Nice, hype Caramba, ele matou os dois Que Xinzal quente, mano Infelizmente eu não consegui pegar assistência no viego Nem irritei ele Só tava mais preocupado em desviar Hum, eu preciso matar esse 1 minion aqui E vazar dessa lane, mano Tá bom, acho que a Xin não frisou Ela tinha teleporte, né Meio complicado Duas adagas Agora que nós dois já estamos no nível 4 Tem uma coisa que é complicada Que é exatamente a poça que ela acabou de usar ali Pra ajudar no clear wave dela A poça da Cassiopeia Ela é muito forte contra o Iaço Porque vai calterar toda a mobilidade do boneco E faz com que eu não consiga dar a win direito nela Desviando dos veneninhos dela E das coisas que ela joga em mim Mas tem um ponto positivo do Iaço contra a poça, né O meu W caltera ela de jogar aquilo Então se eu conseguir acertar um W bom Pode ser que eu consiga impedir o cara Opa, pegamos Seiza um pouquinho antes dela Eu vou conseguir empurrar então essa wave aqui E vou aproveitar essa chance pra dar uma rotação Provavelmente lá no bot Me parece que tá uma lane boa pra gankar Eu não sei agora Se a Morgana acertar um bind O cara morre tipo 100%, né O cara conseguiu cancelar meu que, vada Meu ignite, rapaz Eu não ignitei o cara, velho Sei lá, eu apertei a tecla Mas não saiu, mano Tô triste Cara, eu literalmente não consegui trocar Mais nenhuma vez com a Cassiopeia Depois daquela Ela tem jogado extremamente Ó, agora ela começou a jogar agressiva Mas ela tem jogado extremamente passiva Ela tá agressiva porque o Viego tá no rio Acabei de ver ele passando ali E também porque ela tá de blue Eles vão fazer o drag Vai ser uma troca Vai ser heralto por dragão Ali e ali Utei mesmo só pra tirar a HP desse cara Porque o Xin Zhao já vai vir com heralto aqui E a gente vai tentar quebrar essa torre A ult não foi pela kill Aparentemente ele quer dar um dive aqui, hein Bem, a gente levou até dois O cara é um maníaco Vamos só dar a base agora Já que caiu até dois mesmo Pegar um zelo Uma aljável e uma capa da agilidade Agora se eu chegar lá naquela lane Eu consigo solar ela Já tô com um CD mínimo no Q também Então não dá pra combar mais fácil Acabou de gastar a poça, velho Eu passei por ali Bem, a gente não matou a Cassio Mas pegamos a karma, né De brinde Agora a gente vai dar a base Conseguir completar um arco escudo E é isso Não tem mais nada pra comprar aqui não Cassiopeia tá com 160 de farm Meus 16 minutos O game aqui ainda não tá ganho não Ela tá dando scaling Ela tá ficando cada vez mais forte Até o ponto que a gente não vai mais conseguir matar ela Ah, complicado O cara foi meio que deep demais eu acho, né E eu fui atrás Mas esse game aqui já tá basicamente ganho Só a minha lane que tá chatíssima A Cassiopeia só empurra a wave e vai embora Empurra a wave e some Bora pegar agora uma capa da agilidade e uma picareta Acho que tem só o Sion aqui, né Mas ele tá full armadura Não sei se eu solo ele igual Jogou bem desgraçado Me beitou, vale Não Nossa Um segundo pro Ignite Tá bom Mas eles estão como? Destruindo lá Bem chatinho esse jogo Full raialinho Os caras jogando tudo direito Só queria amassar alguém Fazer uma gameplay Com muito entretenimento Vem, vamos pegar esse head buff E jogar o heralto no top Na verdade eu não tenho pressão pra jogar esse heralto no top Quer dizer, agora eu tenho, né Que isso cara Mano Eu e o chatão do Sion de novo, né Vale Tem quantos em mim? Meu Deus, vale Meu Deus, mano Eles não me deixam em paz, vale Eu só queria jogar de boa Tirar um X1, tá ligado? Tá lá Tem cinco caras batendo em mim no top Meu time tá dando GG Tudo bem Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse game Se vocês gostaram Deem like, se inscreva no meu canal Porque eu tô quase chegando a milhão de inscritos Falta apenas um 153 mil inscritos Pra chegar a milhão Então me dá essa forcinha que um dia eu chego lá Tamo junto E até a próxima E até a próxima